Muito boa tarde a todos os nossos amigos e telespectadores da ConecTV Algarve e eu tô aqui, meu nome é Eudes Ricardo, eu tô aqui no espaço onde acontece a concentração do motocovid para a quadragésima segunda edição, eu cheguei, vamos dar uma volta, vou mostrar pra vocês um pouquinho do que já tá pronto, tá praticamente tudo pronto, tudo preparado pra esta grande festa, a maior festa do Algarve, então a ConecTV durante todos os dias da concentração irá fazer transmissões de shows, reportagens, entrevistas no formato podcast, muita coisa bacana vai acontecer e a gente conta com a sua companhia para os próximos dias, então vamos lá pra dentro do espaço da concentração pra curtir e ver o finalzinho dos preparativos para a maior festa do Algarve, motoclube de faro, quadragésima segunda concentração e aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL